Acolhendo já a Nossa Senhora, nós vamos falar então dessa grande história do quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Uma devoção que ganhou o Brasil e o mundo todo. E essa devoção é impressionante por causa dos sinais exteriores e dos sinais do quadro. O quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é um ícone. Quer dizer, ele foi pintado, é um quadro pequenino, você está vendo aí uma foto do quadro original. Afinal, foi pintado na ilha de Creta, na Grécia, no século XI até o século XIII. E ele era muito honrado naquela ilha, mas um mercenário. Eu não digo nem que é mercador, é um mercenário mesmo. Ele era lá da Itália, passou lá por Creta e roubou o quadro. E levou embora para a Itália para poder vender esse quadro. E no caminho de Creta para a Itália, imagina que o navio foi atingido por uma tormenta. E aquela tormenta estava a ponto de derrubar o navio, de fazê-lo afundar. E eles invocaram a presença de Nossa Senhora e, milagrosamente, os marinheiros se salvaram. Toda a tripulação se salvou e também o quadro. E foi atribuído ao quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro esse grande livramento desse naufrágio. E o quadro chegou lá na Itália. E esse quadro, ele acabou não conseguindo vender porque a sua consciência pesou. E ele acabou deixando guardado dentro de casa e, depois, o quadro foi se passando e acabou sendo perdido. E foi somente depois, lá no século XVIII, que esse quadro foi reencontrado na casa de uma pessoa. E daí, por diversas circunstâncias, ele foi parar numa igreja de São Mateus. Mas foi no dia, deixa eu ver, 24, isso. Não, no dia 27 de abril de 1866, quando ele entrou solenemente na igreja dos Redentoristas. Mas antes, quando ele estava na igreja de São Mateus, as pessoas já iam até o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e alcançavam muitos milagres. E alcançavam graças imensas, graças tremendas, por causa do quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E aí, depois, quando ele chegou na igreja de Santo Afonso, dizem que a cidade de Roma parou. E foi uma procissão imensa, chegando, subindo a escadaria. Eu tive uma vez, há muitos anos atrás, em Roma, e tive a honra, a graça de ir na igreja lá de Santo Afonso, em Roma, onde está o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E eu tenho que dizer, é uma multidão. Às vezes, as igrejas de Roma são mais ou menos vazias. São tantas igrejas, não é? Então, são vazias. Às vezes, tem um turista, outro turista. Mas nessa igreja, era cheio de gente rezando diante do quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que são pessoas que confiam na intercessão de Nossa Senhora e alcançam o socorro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, a gente recebe esse socorro tão especial de Nossa Senhora. A gente fala sobre essa devoção e a gente vai explicar alguns detalhes do quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mais uma vez, eu peço que o irmão coloque o quadro na tela para que a gente vá vendo alguns detalhes do quadro. Olha só que especial algumas simbologias. Ele lembra a Virgem da Paixão. E esse que você está vendo à esquerda e um anjo é São Miguel Arcanjo. E do lado direito é São Gabriel Arcanjo, que apresentam os instrumentos da paixão para o Menino Jesus. E é por isso que o Menino Jesus tem uma cara um pouco assustada, está vendo? Porque ele está olhando os instrumentos da paixão e está ficando com a cara assustada. Mas, ao mesmo tempo que ele olha, ele tem a mão na mão de Nossa Senhora e Nossa Senhora olha para nós, para nos consolar, nos confortar. E ela, com a sua mão direita, aponta para o Menino Jesus, aponta para o Menino Jesus e mostra que o centro do quadro e o centro da nossa vida é o Menino Jesus. Agora, tem uma coisa muito importante que eu tenho que mostrar para você. Olha só. Quando a gente confia, a gente se confia em Nossa Senhora, a gente sabe que a gente tem como confiar nela até o fim. E sabe que os fiéis e verdadeiros devotos de Nossa Senhora não vão perecer. Se a gente se confiar a ela, o irmão Gabriel Maria já contou tantas histórias, não foi? Daqueles pecadores que se confiaram a Nossa Senhora porque rezavam as três Avemarias, porque rezavam o terço. E, na última hora, Deus deu um jeito para poder alcançar aquela salvação. Quantas pessoas que, por usarem um santo escapulário, não precisa ser esse grande que eu uso no santo hábito, não é aquele escapulário pequenininho que você usa. Nossa Senhora dá um jeito de salvar aquela pessoa. Nossa Senhora corre para ajudar quem está precisando de alguma necessidade. E a gente sabe que pode contar com Nossa Senhora. E essa imagem... Volta, irmão, mais um instante para poder o pessoal ver essa imagem. Está vendo ali que o pé direito de Jesus, a sandalinha caiu do pé? Essa sandalinha está presa por um fio, mas não caiu completamente do pé. Sabe o que isso simboliza? Simboliza um pecador que está por um fio, mas ele está confiando em Nossa Senhora. E quem confia em Nossa Senhora não perece. Tem uma imagem muito especial e uma frase muito especial ligada a essa devoção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a devoção à Nossa Senhora como um todo. Sabe qual é? Servus Mariae Nunquam Peribit. Ou seja, o servo de Maria, o fiel devoto de Maria, nunca perecerá. E é por isso que essa live é dela. Ela toma conta da nossa live e ela é a rainha. Essa rainha, a gente acabou de cantar, ontem a gente cantou Minha Mãe, Minha Rainha, ela é a rainha da nossa vida. E quanto mais a gente é fiel ao Santo Terço, quanto mais a gente é fiel a rezar os outros dois terços e rezarmos a novena da Pompeia, quanto mais a gente é fiel à Nossa Senhora, mais ela cuida de nós e nos protege. É claro, a gente não pode se confiar a Nossa Senhora e viver uma vida de pecado, de dissolução. Pronto, eu rezo meu texto e depois eu posso fazer o que eu quero. Não, não é assim. A gente é fraco, às vezes a gente cai em alguma falta, em algum pecado, mas o servo de Nossa Senhora pode ser até aquele que cai várias vezes, mas é aquele que sempre se levanta de mãos dadas com Nossa Senhora. Uma última vez, eu peço que o irmão coloque essa imagem do quadro. Olha o olhar de Nossa Senhora. É um olhar de compaixão. É um olhar de compaixão e a sua mão esquerda é uma mão que apoia e que acolhe. Ela segura o menino Jesus e essa mão que acolhe é a mão que acolhe cada um de nós. É a mão que acolhe e a gente se sente protegido por Nossa Senhora. Quando a gente vai rezando a novena da Pompeia a cada dia, a gente vai aprendendo mais, a gente vai sentindo a força de Nossa Senhora e a gente vai se sentindo protegido por ela. Nossa Senhora vai pegando a gente no colo e se sentindo guardados por ela. Nossa irmã Maria Helena, que acompanha você aí no chat todos os dias, ela fala, irmão, desde que eu comecei a rezar a novena da Pompeia, eu estou sentindo uma proteção de Nossa Senhora, uma paz no coração e é isso mesmo. Quando a gente se entrega à Nossa Senhora, ela que toma conta de tudo, ela que toma conta de todas as coisas e nós nos entregamos a ela, ela é mãe, ela vai cuidar de tudo.